Salve, salve galera, canal IgorTV, tudo bom com vocês aqui, se tá bom demais, estou aqui, São Francisco de Salles, Minas Gerais É o seguinte galerinha, eu estou aqui, São Francisco de Salles, mano, eu não sou o Renato Garcia Eu não sou o Renato Garcia, mas eu quero ir naquele lugar ali, ó, abandonado E eu vou chegar até lá, porque é perto né, e vai lá galerinha E vocês vão se inscrevendo, curtindo, comentando aí galera, que o vídeo está insano E vou chegar até lá em cima galera, não sei se pode entrar E é isso, vamos dar uma vortinha até lá E bora nessa Se você gostar do canal, se inscreva, curte, comente E o canal está crescendo a cada dia a mais Está crescendo a cada dia a mais galera, cada vez mais E eu vou chegar nesse local aí É perto de onde eu estava Perto da van E bora nessa, já volto E tipo, galerinha Não sei se pode estar entrando aqui E eu vou entrar Bora lá E se inscreva, curte, comente aí E bora Olha lá galerinha Tipo, mano Aqui é um local, ó, abandonado Não sei se Fica gente aqui Tem um monte de carro de vidro aqui Mano Só sei que pode entrar ferro no meu pé Estou Estou correndo um grande perigo Olha aí Mano Olha aqui galera Bora Galera Estou no local Estou no local Exatamente Não sei se é perigoso Não sei se pode estar entrando aqui Mas aqui é um figurífico Abandonado Abandonado Olha isso galera Olha a altura desse lugar A altura, mano E tipo Aqui a pessoa pode Se matar Está zapaando Esse lugar aqui Tem um lugar aqui Meio amassado E é isso galerinha Um lugar abandonado Em São Francisco de Sales Não sei O que acontece aqui Mas Tem uma ossada aqui, mano Tem uma ossada aqui Olha aí Tem muita coisa aqui Eu acho que aqui Galera É meio proibido Entrar Olha lá Tanto que é foda aqui Então galera Olha aqui Tem ossada aqui dentro Mano Não sei como Não sei como Mas tem Tem bosta Tem Tem muita coisa aqui Galerinha E tipo O pessoal mexe com Droga aqui Droga mesmo Tem muita Pomba aqui Então galera Vamos embora Aqui galera Esse é um vlog São Francisco de Sales Minas Gerais Então galera É um lugarzinho Abandonado Aqui Vamos descer as escadas Eu entrei Pra um lugar Perigoso Vou descer pra um lugar Já faz muito Muito Tempo Que existe Tem uns Cavalos ali Bora lá Estou Num lugar Abandonado E tipo Muito abandonado Mesmo Olha isso Tem lá em cima Não tem como subir É só Entrada de vento Então galerinha Vamos se inscrever no canal Deixando seu like Que os vídeos Vai estar insano Insano no meu canal Se eu quero fazer um vídeo Ou dois vídeos Por semana E é isso galerinha Tem uma estrutura aqui No chão Estrutura no chão aqui Não sei se estava Podendo entrar aqui Mas eu entrei Não sou Renato Garcia Mas Eu faço vídeos Por Youtube Como vocês estão vendo E eu vou sair daqui E quem curtiu Se inscreva Curte Comente E fui